Música Peguei Descubra com que tipo de fantasma estamos lidando O membro deve testemunhar Davir White Pessoas que estão sozinhas Incenso nós não temos né Purifique a área, não tem problema não Purifique a área no entorno do Fantasma e incenso, encontre evidências com MF Deve testemunhar um evento Tá tranquilo Termômetro Termômetro, então Termômetro é importantíssimo E cadê o termômetro A queda de temperatura né Tá na mão do Do Kazumi Do Kazumi? Beleza Eu vou levar o EMF então Tá Vamos lá Pegaram a chave? Já Aqui é o seguinte Quando o fantasma está atacando Não é bom ficar falando Porque ele segue o som da nossa voz Certo Luzes apagadas Pioram A questão do A questão da Da sanidade E não é bom ficar usando Nenhum aparelho por enquanto A não ser o termômetro O termômetro vai guiar a gente Então quando tiver 10 graus ou menos O Kazumi vai avisar a gente Aí a gente vai usar os outros aparelhos Tá Quando o fantasma estiver perseguindo Se você for se esconder Tem que desligar todos os aparelhos eletrônicos Se a gente jogar os aparelhos Dentro da casa E for embora Vivo A gente recupera tudo Depois Se a gente morrer A gente perde Então não se preocupem De deixar os As coisas jogadas Aí na casa E outra coisa Também que é importante Acender as luzes Se desligar A gente depois Vai lá E liga de novo Porão aqui né Kazumi vai dizer Menos de 10 graus aqui hein 7.4 Aqui na escada Na escada Então provavelmente é aqui Então agora é o seguinte Dá só uma última olhada aí Kazumi Ver se a temperatura Tá subindo Eu não tô vendo O que o Kazumi tá falando Tá 7 graus aqui Ele falou Aonde? Aqui dentro Eu acho que é onde ele tá parado Dá uma olhada aqui no quartinho Vê aqui dentro do quartinho Você tem que ficar parado Onde tá O nível Opa A gente tem que ligar as luzes De novo agora Peraí Alguém desligou Alguém tá desligando a luz? Não Nós três estamos aqui Então vamos 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 aqui no interruptor Joga Joga o negócio roxinho ali Lanterna UV Ali Onde eu tô iluminando Desliga o MF Desliga Tem alguma marca De digital Sobrenatural Não né Nada visível Tá Então Kazumi Só confirma Pra gente Qual local Tá com a temperatura Bem baixa É aqui É aqui O que que ele tá falando Roger Tem digital Ele falou Tem digital Aonde que eu não tô vendo Ah tô vendo Ah mesmo Tem Verdade Tô vendo Ilumina digital Ilumina digital Ilumina digital Que eu vou tirar a foto Ah não Eu não tô com a máquina Eu que tô Então Tira a foto Da digital Só que tem que aparecer Digital É Não tá aparecendo Kazumi tem que mirar A lanterna em cima Da digital E deixar Não tá aparecendo Kazumi Afasta um pouco mais Eu acho Ai Peraí Ai 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 Eu desliguei Ai Nossa Aparece só o flash Peraí Vou tirar mais uma Vê 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 se Apareceu Vê a foto Não A foto tá aparecendo O flash Pegou o espelho Do interruptor E brilhou só o espelho Peraí Aí Kazumi Segura aí Segura aí Cara Não sei se vai dar Então deixa Deixa pra lá Deixa pra lá Não deu Não deu Mas a dica foi da hora Quer dizer que Alguém ficou desligando A luz aqui Sem ser a gente Foi ele Foi o fantasma Agora Agora é o seguinte É É aqui Que tá dando Menos Tá baixo Bem aqui Temperatura baixíssima Ele falou Tá Então é o seguinte Deixa eu colocar O menos Tá negativo Então ele tá aqui mesmo Vou botar o dots Exatamente aqui Como é que põe É o F Isso Vou deixar o dots Exatamente aqui E a gente vai aguardar Um pouquinho Pra ver se o fantasma Passa aqui Se afastem um pouquinho Já pode marcar No diário também Né Dá Dá pra marcar no diário Temperatura baixa Impressão digital Isso Evidências Impressão digital Temperatura baixa Ó Agora vamos ver Se vai ter alguma coisa No dots Opa Evento sobrenatural Pode tirar a foto Ali da porta Isso Agora Marcar Evento sobrenatural Não tem Evento sobrenatural Não tem Ah não tem Beleza Não tem problema Agora é o seguinte Roger Você tá com a câmera De filmar Ou só fotografia Só fotografia Beleza Kazumi Pode desligar O seu aparelho De temperatura A gente tem Que achar o osso Mas antes Vamos aguardar Pra ver Se vai ter Se ele vai passar Ali no dots Confirma Pra mim Kazumi Se a temperatura Ainda tá Bem baixa Onde você tá Menos 10 Ótimo Então ele tá aqui E ele não tá Aparecendo no dots Tá vendo Ele não tá Aparecendo de jeito Nenhum no dots Eu vou tirar o dots Daqui Vou botar o dots Em outro lugar Ah Eu ouvi ele Passando por aqui Ele fez um barulhinho Mas o dots Será que ele não tá Perto da porta Ali onde o Kazumi Marcou a menor Temperatura Então Eu tô ouvindo O dots Dando um ruidinho Quando o dots Dá esse ruidinho É que ele tá passando Só que se a gente Não vê nada No dots Não dá pra usar O dots Como evidência Entendi O microfone De todo mundo Tá aberto O meu só no jogo Quando eu aperto O botão Beleza E o Kazumi Tá falando Então tranquilo Deixa eu ver Se o meu tá aberto Se o meu tiver aberto Eu tenho que parar de falar Onde é que veio isso É áudio Pressionar pra falar ligado Beleza O meu também tá Qual botão Que pressionar pra falar Você sabe O V Então ninguém tá falando Tá ótimo Ninguém tá irritando A entidade Apagou a luz Não tem problema Vamos esperar Pra ver se ela vai passar aqui Ninguém tá fazendo nada Pra irritar ela Então tá tranquilo Tão ouvindo? Eu tô ouvindo Um Então eu ouvi ela Eu ouvi um É um Barulhinho Tipo um grunhado Grunhido É O dots Não tá pegando O dots não tá pegando Então eu vou recolher o dots Aliás nem precisa recolher o dots Vou deixar ele aqui Eu vou acender a luz aqui de novo E a gente vai fazer o seguinte agora Eu vou desligar minha lanterna Aliás Opa Vou botar o livro aqui Alguém confirma pra mim Só se aqui dentro dessa salinha Tá também muito baixo A temperatura Tá alta Tá alta Então é Olha ele passando aqui no dots Deu MF4 Beleza Deu MF4 Tranquilo Não tem problema Estourou alguma coisa Uma lâmpada Foi Foi uma lâmpada que estourou Eu botei o livro ali Botei o livro ali Vou desligar minha lanterna Agora é o seguinte É Vamos Na verdade eu vou ligar a lanterna Vamos lá no Vamos lá no Coisa lá em cima Lá no Lá no ônibus Se vocês quiserem largar Algumas coisas aqui Pode largar Tá Não precisa levar De ficar levando de volta Inclusive eu podia ter largado Lá embaixo também Pra não ficar indo e voltando É porque eu só tô com a lanterna Eu deixei o livro lá Deixei o dots lá Eu acho que eu já não tenho mais como tirar a foto Acho que eu vou deixar a câmera Tudo bem Pode deixar a câmera aqui Então Isso daqui é a câmera de filmar Vou pegar essa câmera E isso daqui é o spirit box Quer pegar o spirit box A gente tem dois objetivos já Beleza A gente tem que ainda adivinhar com qual fantasma a gente tá lidando A câmera A câmera eu vou botar lá Quer pegar o spirit box aqui O Roger Pega sim Pega aqui então Coloca lá no corredor Coloca o que O Kazumi A câmera de vídeo É Eu vou descer lá Eu vou botar a câmera lá Ah tá A gente A gente vai Na verdade Vamos todo mundo lá Peguei o spirit box Beleza Vamos lá então A gente tava irritando muito o fantasma antes Por isso que a gente tava sendo atacado toda hora Esse jogo é na paciência e na estratégia Agora aqui onde que é mesmo é aqui né A gente não achou o osso ainda hein Tem que achar o osso Não tô no lugar errado Não é aqui E não Não tem mais foto né Não É Infelizmente Porque Seria bom Pelo menos a gente coleta o osso Então aqui é o seguinte Vamos ver se ele escreveu Não escreveu nada É Deixa eu ver Pera aí Agora a câmera de filmar Eu vou deixá-la bem aqui Calma aí Vou deixar ela Aqui Vou deixar ela aqui embaixo mesmo F Tranquilo E Eu vou Subir pra ver se tem orbs Kazumi Você precisa se afastar do Roger Porque o fantasma só responde sozinho Roger Você só tem que fazer umas 3, 4 perguntas simples E ver se ele responde Se ele responder Você sai daí Pode até largar o spirit box aí em cima Tá Mas você já sai daí Ó A gente já não tá mais perto de você Você já pode tentar falar David White Você está aqui? David White Você precisa de ajuda? Roger Dá só um tempinho Só um tempinho Pera aí Calma aí Como é que muda a câmera aqui? Não falam nada não Pera aí Como é que muda a câmera aqui mesmo? E Ô Roger Faz um favor Ah É Pera aí A câmera Eu preciso que você Tire ela de onde ela tá E coloque ela Num Ângulo melhor Ela tá até virada Pra Pro lugar certo Mas é que tem uma Tem uma parte da prateleira Que tá na frente dela Tá comigo Beleza É Agora eu preciso que você Coloque ela num lugar melhor Coloca num outro lugar Eu te digo se ficou bom Nem a câmera de fotografia não É de vídeo Tá Não É O que eu falei que tava comigo Era o fantasma Ah tá Eu não tô vendo a câmera Onde é que ela Você colocou Ela tá Ela tá Na sua frente Nessa prateleirazinha aí Ela tá Na prateleira do meio De frente pra porta De frente pro dots De frente pro dots Isso Aí ó Tô vendo sua cabeça Na frente dela Você virou pra frente Da câmera agora Tá de costas pra câmera Tá de frente pra câmera Tá vendo ela aí Vai pra sua Vai pra sua esquerda Que você vai ver a câmera Um pouquinho mais pra esquerda Isso Tá vendo a câmera aí Na prateleira do meio Cara Não tô vendo Você tá sem Você tá sem Ah tô vendo Ah beleza Eu vi só porque Eu vi só porque ela piscou Isso Agora eu preciso que você Coloque ela Ele tá aqui Ele tá aqui Tá te atacando É Não sei se ele tá me atacando Mas A temperatura caiu Não tem problema não Não tem problema não Eu coloco aonde a câmera Eu preciso que você coloque Aonde ela tava Mas num ângulo melhor Pode ser na prateleira Pode ser na prateleira Mais de cima Pode até ser no chão Eu acho Mas apontando pro dots Apontando pra direção do dots Aonde tá o fantasma Você pode botar no fim do corredor E assim Deixa eu ver Pera aí Ainda não tá aparecendo A imagem dela aqui pra gente E Isso Tá bom Tá bom Não tá ruim não Deixa eu te falar Você consegue acender a luz aí Tá acesa Tá acesa É porque Então Como é que faz pra ligar A visão noturna Dessa câmera Aí Valeu Cazunha É que você que tá no teclado aí Roger É Você tá Na esquina do corredor Tem o Opa Tá aqui Tá do meu lado Ih rapaz Deu um efeito Grande aqui Porque até sumiu a imagem Cara Ele tava do meu lado Cara Eu vi Eu só não vi O O O Orbe Não deu Orbe Não tá dando Orbe Kazumi Aí Beleza Fica 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 Só um pouquinho Quieto aí Roger Sem fazer nada Sem falar nada Deixa eu ver Se aparece algum Orbe aqui pra gente Evento paranormal Já teve Purifique Descubra que tipo de fantasma é Tem alguma coisa escrita no livro? Você consegue ver aí? Cara Ah Parece que não Tá Então se não tem Deixa quieto Então ele também não escreve no livro Deixa eu marcar aqui Que ele não escreve no livro Temperatura baixa de novo Calma Calma O EMF Deu o que? 4 Deu 4 Escrito é fantasma Não tem Tá Então EMF nível 5 Cara Ou você tá com um mímico Ou você tá com um Artu O projetor dots Não deu Ele pisca Ele pisca Então Ou é um Antu Ou é um mímico Agora Ele deu Tá piscando Tá aqui Tá Tranquilo Fica tranquilo aí Agora você vai fazer o seguinte Ele deu o spirit box né Então O spirit box Ele falou com você? Eu Eu perguntei E o spirit box Já deu Pane Já deu Então você vai fazer o seguinte Você vai fazer o seguinte Você Você tá sem lanterna? Tô Sem lanterna Então peraí que eu vou levar a lanterna pra você Kazumi Eu vou precisar que você me guie de volta O óbvio seria visível Kazumi? O óbvio é visível? O óbvio é visível no monitor do computador Ah tem óbvio? Ah tem óbvio Não, não, não Não dá pra ver o óbvio Não dá pra ver Por isso que eu deixei a câmera aí Pra ver se a gente conseguia ver o óbvio É que o Kazumi falou que viu O Kazumi viu o óbvio? Daí seria o Antu Você viu o óbvio Kazumi? Avisa ele que eu vi o óbvio flutuando Ah então Então se já Já tá tudo certo Então vambora A gente só Não vai ter o osso Você tá onde? Eu tô aqui Nossa Ele falou muito agora Ele falou muito agora Me pegou Me pegou Ele pegou você? Pegou Bom, eu vou sair da casa Porque eu ouvi ele falando Inclusive me deu um cagaço do caramba aqui Eu ouvi também E ele falou muito Ele jogou meu corpo Dois metros de distância Nossa Pior que se a gente tirasse a sua foto É porque você jogou Você coisou todas as fotos Se a gente tirasse a sua foto A gente ia Nossa cara Eu tô tremendo aqui A gente ia Você ia ganhar seguro De vida Então é o seguinte Tenta tirar foto Não tem mais Eu tirei três Você tirou três? A câmera tá onde? A câmera tá aqui em cima Do armário aqui Não, não Mas essa é a câmera de filmagem Eu precisaria tirar a câmera Não, não É do armário do caminhão Aqui A câmera é de foto mesmo Nas suas costas Ah, tá Cara Eu não vou mentir não Eu tô num cagaço do caralho Você tem coragem De ir lá tirar uma foto Do corpo do Roger e voltar Caso? Eu não tenho Ele não ficou bravo com o Johnny Ele ficou bravo comigo só Eu não devia estar falando Né, mano Mas tá bom Eu tô tremendo O que que você acha, Kazumi? Você consegue? O que que ele tá dizendo aí, Roger? Ele perguntou se quer ir os dois Os dois? Não, vou embora é melhor Beleza Se não, depois bato os dois Calma aí Calma aí, então Então, deu orb, Kazumi Você tem certeza, né? Então eu vou marcar o orb Então foi o Antu É o Antu Então é isso Antu Qual que é o Antu? Deixa eu ver aqui Antu Raro que prospera Caramba Quanto vocês ganharam? Eu ganhei 35 Acho que todo mundo ganhou 35 Porque teve Eu ganhei 17 Acho que eu morri, né? Acho que teve o seguro Segurou 17 Ah, tá É É por isso Tchau Tchau Tchau